Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai ver como é que a gente gera de uma descrição um 3D. Então você já viu, deve ter visto aqui até no canal, já comentei que a gente tem gerador de imagem. Você descreve com você que ele vai te gerar uma imagem, aí tem gerador de vídeo, seria o Hanoi ML, que ele pega essa imagem e gera um vídeo de 4 segundos, por enquanto, dele. E você tem geradores de IA de várias coisas, de música, de sites e por aí vai. E também existe, pessoal, gerador de 3D, que está engateando, só que aquela coisa, a IA ela evolui muito rápido, a IA evolui um ano no espaço de um mês. E é exponencial, pessoal, é muito rápido. Você já deve ter visto nos meus últimos vídeos aí, o Sora gerando vídeo. Então está uma coisa assustadora a velocidade que eles estão evoluindo. Então aqui a gente vai ver esse 3D, pessoal. Então aqui, pessoal, eu tenho meu quarto infantil, eu quero um item aqui, um brinquedo, quero um cachorro de pelúcia aqui. Então aqui vamos olhar as opções que a gente tem de gerador de 3D. Então aqui você tem a primeira opção, ele ainda está meio bruto, certo? Mas aquela questão, pessoal, fica de olho que ele vai melhorar, não tem para onde. Então aqui é bem direto, você descreve o que você quer. Então aqui eu venho... Aí eu coloco aqui uns detalhes para puxar mais qualidade. Então eu coloco 4K, vou colocar... E eu vou colocar uma coisa aqui que geralmente melhora, especialmente os olhos. Que às vezes os olhos ainda não ficam legais, mas você jogando isso às vezes melhora. Certo? Então aqui eu venho e crio... E aqui ele vai gerar 4 opções para você. É, ali o primeiro saiu bem esquisitão. Certo? Mas, ah, não saiu nenhum bom da Uri Try aqui. Certo? Então eu vou pegar esse aqui. Então eu clico nele. Então ele está criando a visualização interativa dele. Na verdade, o 3D já. Para a gente estar usando. Pronto. Está aqui meu cachorrinho. Certo? Então aqui, pessoal, você tem duas opções. Na verdade, tem algumas opções, diria assim. Então eu tenho o Make High Has, que ele vai pegar esse cachorro e melhorar tudo nele. Certo? Eu não vou optar por ele, porque ele demora um pouco aqui, pessoal, para gerar. E, pelo que eu notei, as texturas estão ficando bem esquisitas. Certo? Mas fica esse o critério de estar testando. Por exemplo, você clica aqui e espera um tempo que ele vai gerar uma resolução maior. Certo? Aqui. Ah, aqui eu vou gerar variações a partir desse mesmo tipo de cachorro. Diria assim, vai gerar variação de textura, alterar um pouco o formato dele. Caso você não tenha gostado, mas gostou do estilo desse daqui. E aqui vai ter o alvo. Você vai mandar isso para qual programa? Porque a ideia é que você tire isso daqui e jogue em programa qualquer. Então aqui tem os padrões pré-definidos. Você vai jogar. E aqui vai ter o Engine. Então ele determina já algumas coisas. Tem a topologia. E aqui é a qualidade média. Para o Engine você pode jogar raio. Não teria problema. Eu vou deixar em média mesmo. Só que aqui, pessoal, eu não vou escolher FBX. Eu vou escolher GLTF. Porque ele já me manda tudo pronto. Você vai ter muito estresse. FBX, depois eu vou ter que estar aplicando textura ou material. E aqui, tanto esse como o SOSDZ, ele às vezes na Engine ele manda automaticamente já com tudo. Então eu venho aqui. Gostei do cachorro e tal. Faz download. Então ele vai limpar a malha. Vai fazer essas configurações que a gente atualizou aqui. E vai gerar o download. Vamos esperar um pouco aqui. Ele é relativamente rápido. O único que demora é esse HiRes aqui. Vai demorar um pouquinho para gerar isso. Esperar um tempinho aqui. Pronto. Então ele já está me baixando o cachorro ali. Beleza. Então eu venho aqui. Abro aqui a pasta. E aqui o que é que eu faço? Bem simples para mandar para o engine. Você vê. Aqui eu já tenho minha pastinha para o cachorro. Eu vou criar aqui uma pasta. Aqui. Aqui. Então eu vou fazer de um site e de outro. Então eu vou colocar aqui C1, cachorro 1 e cachorro 2. Para organizar aqui para não ficar uma zona. Pronto. Então aqui eu vou abrir a pastinha do 1. Vou aqui pegar o Explorer. E eu puxo e solto aqui. Então ele vai abrir a telinha do GL. Certo? TF aqui. Então aqui por padrão, pessoal, você pode deixar tudo do jeito que está. A escala é que pode vir um pouco maior do que eu deveria. Mas aí você só corrige no próprio engine. Então importa. Então está ali. Está vendo? Então eu puxo aqui. E eu re-escalo ele. Escalo 1 no que diga. E ele está ali. Deixa eu tirar aqui o grito. Está aí. Para ele está dando mais vida à tua cena. Como eu falei, ainda tem um probleminha de qualidade, mas está ótimo. Está ótimo. E a tendência é só melhorar. Vamos ver agora o próximo site que eu considero ele melhor do que o Gini. Seria o Mesh. Eu vou deixar os links aqui embaixo, certo, pessoal? Para vocês estarem vendo isso. Então aquilo é bem legal. Os detalhes para desenho. Está bem legal. Para alguma coisa mais brinquedo. Para você gerar brinquedo. Se bem que tem algumas coisas aqui que até passam. Certo? Também. E aqui tem os exemplos também. Ah, você quer ver como é que fez? Vem aqui, olha. Ah, olha aqui o prompt. É que você pode escrever. Certo? Assim. Então pega as opções que tem aqui. Então aqui vai ter várias coisas. Mas por enquanto eu só vou ver o texto para TGD. Então aqui tem o beta e tem o alpha. O beta geralmente é melhor. Então aqui eu já tenho gerado um. Deixa eu apagar e vamos gerar outro. Então aqui eu venho e vou colocar a mesma descrição. O dog, toy. Deixa eu ver se... Se bem que às vezes ele não considera isso. Toy e vou colocar aqui a mesma coisa. Se lembra do Detailed Eyes. Isso melhora muito. Ok. E aqui vai ter o Negativo. Então o Negativo é coisa que você não vai querer. Por exemplo, vamos dizer que o cachorro apareceu com oito patas. Pode acontecer com três olhos. Então se ele ficar insistindo muito nisso, você coloca aqui o Eyes. Ou coisa assim. Ah, está deformado. Então você coloca aqui Deformed. Então aqui por padrão não precisa colocar nada. Mas se você tiver algum problema, coloca o erro que você está identificando. Aqui no Negativo. E aqui você identifica o estilo que quer. E aqui eu vou deixar só em Auto. Para ele identificar automaticamente. E Gero. E aqui eu vou deixar só em Auto. Então aqui demora um pouco, pessoal. Aqui tem uma fila. Tem 15 na minha frente. Vamos esperar um pouquinho aqui. Então aqui ele está quase terminando, pessoal. Já ele vai me apresentar as opções aqui. E esse aqui trabalha com créditos, pessoal. Certo? Então você vai ter um limite aqui. Ele dá 200 por mês. Se você está usando é pouco. Seria pouco mais aquela questão. A gente tem que pagar a plataforma. Está gerando umas coisas muito legais. Então aqui você escolhe o tipo. Vou ver o que ele me mostra. E está legal. Está assim, bem borrado. Então aqui tem uma opção de você dar um refine. Que ele vai dar um tapa bem legal na textura. Então aqui a textura está ficando legal. Para coisa mais... Seria assim um brinquedo. Está ficando bem legal. Então você vem aqui em refine. Clica na engrenagem em cima. E ele vai ter os tipos... Quanto de detalhe você vai querer na textura. Eu vou deixar em médio. Vou jogar nada muito grande. E vou apertar refine. E ele vai começar a trabalhar. Vai demorar um pouquinho também para isso. Está quase terminando aqui, pessoal. O refinamento do modelo. O que ele me traz aqui. E como é que ficou. Então aqui tem vários olhos na cabeça. Então eu teria que colocar aqui, por exemplo, multiple eyes. Então você coloca aqui que não quer. Certo? Mas relativamente está legal. Está legal para estar jogando já lá. Então aqui eu venho e clico aqui em download. E ele vai perguntar a extensão que você quer. Então tem o EGLB e o SDZ, que são bons para a engrenagem já diretamente. A FX também funciona, como eu falei. Mas uma coisa mais prática, usa esses. Então eu vou colocar aqui o GLB. Vai em download. Então ele vai cobrar também aqui. Você vem. E baixa o cachorro. Então aqui eu venho. Vou descompactar ele. Vou jogar aqui. Está aqui dentro. E aqui eu puxo para a engenharia. Então do mesmo jeito. Então vamos lá para outra pastinha. Vem aqui. Vem lá. E depois eu renomeio dentro da própria engenharia. Mesma questão. Importa. Então está ali o outro. Aqui pessoal. Então tem essas duas opções aí. Para você estar guardando elas para estar usando. Aquela questão, como eu falei. Está agora nesse nível. Tem seus probleminhas. Mas a tendência. Vou colocar ele aqui no chão mesmo. A tendência é que. Não tenha mais. Cada vez melhore mais. Tranquilo aqui pessoal. Então seria isso pessoal. Se você curtiu. Lembra de deixar o like. Siga o canal. E compartilhar com os amigos. Até mais. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma